Uhul! Vamos lá, galera! Tô ganhando! É isso aí! Ó, faz a curvinha aqui, padrão, padronizou, padrão. Vai! Oh, Naruto! Onde que a gente tá? Olá! Olá! Não sei, a gente tá perdido, a gente tá numa pista. Uma pista? O que é pista? O que está acontecendo? Nossa, eu não fiz a voz, eu esqueci totalmente, velho. Meu Deus do céu. Eu esqueci, velho. Não, agora vai, agora vai. Eu tava contando o personagem. Então, agora vai. Eu acho que a gente tinha que perguntar pra eles onde a gente tá. Quem tá no gêmeo, no gêmeo. Tem gente aqui, é estranho. Tem uns malucos ali, ó. Desculpa. Ae, seus porra, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Quem são vocês? Ó os malucos aí, ó, os malucos aí, ó. Eu tava meditando. Os caras usam meia na cabeça, velho. Ai, o que o cara tá gritando? O que o cara tá gritando Naruto ali? O que vocês estão vendo aí, velho? Vocês estão vendo aí, velho? O que? Ô, do cabelinho. O que o cara tá gritando charuto ali? Do cabelinho, do cabelinho. Ah não, é que os dois se pegam de vez em quando, aí é a vila da folha. Isso aqui é uma espécie de... Você usa verde. O protagonista usa verde hoje em dia? Eu acho que sim. Você que é o protagonista do seu anime? Tecnicamente. Não, mas sou mais forte do que ele. Ih, quem é o protagonista? Você que é o protagonista? Eu sou o protagonista, do quê? O cara falou que é mais forte que você aqui, ó. Falou que é mais forte que você. Que tipo de treinamento é isso aqui? Cê é de azul aí, ó. Entra aqui, entra aqui. Sasuke! Sasuke! Por que ele tá gritando o próprio nome? O nome dele é Sasuke? Não sei. Oh! Oh! Tá certinho! Vai embora. Vai embora. Oh! Tá aqui! Ai, é lindo! Caral, eu também quero ir, Caral. Eu também quero ir. Pera lá. Eu quero. Tem um rosa, um rosa. Ele pegou um rosa, eu não gostei. Eu quero ir. Olha, tá aqui, ó. Tem a rosa aqui, ó. Qual que é? Vai encarar? Vai encarar? Vai encarar? Sasuke! Cê vai encarar? Cê vai encarar? Eu sou veloz. Cê é veloz? Eu sou veloz. Eu sou veloz. Cê não me conhece, meu irmãozinho. Eu mato demônio. Que que cê tá fazendo? Matar quem? Demônio dentro de mim aqui. Cê tem demônio dentro de você, cara? Tem um bicho brabo aqui. Como assim cê tem um demônio dentro de você? Ai, Caral! Atrás da linha de chegada. Sem sacanagem, cê tá na frente, cê tá na frente. Eu não tô na frente. Valendo, vai! Vambora, velho! Tô ganhando! É isso aí! Ó, faz a curvinha aqui. Padrão, padronizou. Padrão. Vai! Ô, Naruto! Naruto! O Naruto me passou, velho! Pera aí, Naruto! Fica pra trás, otário! Caralho, eu sou muito bom, velho! Eu sou muito bom! Uns vão dizer que eu rodei, velho. Eu digo que eu fui mais inteligente que a maioria. Cadê eles? Ai! Eu desconectei. Ai! Que que aconteceu comigo? Pera aí! Pera aí, galera! Ah, mano... Deu ruim, Rock Lee! Não! Eu tô todo torto agora. Esse aqui é o novo estilo, velho. É a respiração do velocista, velho! Mano, o cara foi muito embora agora. Acabou, velho, pra mim. Acabou pra mim. Não quero mais. Como é que eu saio disso aqui? Naruto! Naruto, por que que você tá me olhando assim? Por que que você tá me olhando assim, Naruto? Só veio, só veio na caranga. Não cabe, Naruto. Cabe sim. Eu sou protagonista igual a você, cara, e... Deixa eu ver... Não, não, calma. Calma, eu não sei sair disso aqui. Eu também não sabia. Eu apertei o respawn. Eu acho que eu tô preso aqui, moço. Tá baixo, sim, entendeu? Eita! Aê! Eu vou te explicar uma situação que acontece no meu universo, que é matar demônio. Esse é o universo todo mundo alto. É, tem um universo pior ainda. Tem uns caras gigantes, titãs. A parada é... No meu universo, eu uso pilha na minha mão. Pilha. Pilha? Pilha e o canino, né? Ah, duração. E a minha tá descarregando. Então, eu vou pedir pra você dar uma respirada aqui, que eu vou tirar minhas pilhas aqui. Que que é isso? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá meio travado aí, tá meio engasgado. Calma, calma. Tá tudo bem. Sai. Carucão. Calma aí, galera. Como é, dá? Vocês quebraram suas pernas, vocês não viram o que aconteceu comigo, mano. Eu quebrei minha perna, velho. Tá doendo. Nossa, sua saia tá meio errada aí, né? Deixa a minha saia, super vertido. Que que você tá olhando pra saia da minha namorada aí, ô irmão? Não é pra saia que ele tá olhando, não. Vem aqui, ô loirinho do caralho. Você tá maluco? Já viu minha espada preta? Nossa! Vem cá. Você não me atropela. Calma! Não dá bem... Esse povo é meio estranho. Ô, canaô! Canaô. Eu tô aqui. Canaô, 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 canaô. Esse povo aí, ele é meio esquisito. Tô pensando... Quem tá batendo palma? Eu tô pensando em a gente dar um rolê pra outro lugar, porque esses caras aqui tão estranhos. Ou do cabelinho? Do cabelinho, não. Fala com isso, ô. Você tem cabelo estranho. Você tá de carinho. Você me lembra alguém que eu não gosto. Você me lembra do foguinho. Eita, cuzão. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você quer ir na mão? Você quer ir na mão? Hinokami, cagura! Uau, 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 uau. Aí você não tá indo na mão, né? Mó paz. Tô usando faquinha. Tô usando faquinha. Não sei o que tá ligando. É, tô usando faquinha. Quem que você tá criticando? Quem que você tá... Não, pera aí. Quem que você tá criticando aí, irmão? Cê tá bem? Sasuke! Você sabe que eu sou. Sabe o que? Ô, cês namoram? Cês namoram? Não. Sim, claro. Sim ou não? Quê? Eu tô confuso. Cês namoram ou não? Não ou sim? Tarotão! Só um beijinho. Só um beijinho, só uma vez. Só um beijinho, velho. De leve. E cês gostaram? Não, foi ótimo. Esse cara aqui parece que gostou. Você tá meio em negação. Sasuke! O segredo é vocês terem a cabeça dura. Cabeça dura, né? Eu tenho a cabeça dura. Eu aprendi, ele deu uma cabeça na hora da última vez. Cê tem a cabeça dura também? Já deu uma aspersada. Talvez o negócio não é a cabeça. Então vamos dar a cabeça no outro. Vai, vai, vai. Três, dois, um, vai. Eu não consigo dar a cabeça. Cara, eu tenho a cabeça. Pô, você tá na frente da câmera aí, ô, rabelinho. Ó o enquadramento aí. Tá fudendo o meu enquadramento aí, irmão. Sai daí, ô, do cabelo loiro. Essa câmera aqui? Isso daqui? Vou meter o pé daqui, velho. Valeu aí, cara. Valeu aí, cara. Tá maluco, mano. Tá maluco. Calma aí. Ô, gente, pera aí, pera aí. Deixou. Ah! Galera, onde fica o... O McDonald's mais próximo? Vem comigo. Eu acho que eu vi ele por ali. Ai, porra! Dá pra vocês parar de bater. Para de bater em mim, porra! Nossa, eu fiquei tonto, quase esgorfei. Tô com um problema aqui, galera. Ah! Eu tô com um problema que eu acabei de ver alguém se suicidando lá embaixo ali. O seu amigo lá, o Sasuke. Acabou de se pular ali. O Sasuke? 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 Eu acabei de ver se jogando lá embaixo. Caralho, o outro foi atrás dele. Ô, irmãozinho, você não pode... Você foi junto também? Por que você foi junto? Eu vou também, Otagiro, foi? É assim, tá vendo? Você tem que ter uma menina na sua vida que vai atrás de você, mesmo quando você não for atrás dela. Eu saio ali na tela, ali, ó. Tem uma aqui, ó. Vai atrás daquele Sasuke. Ah, o Sasuke ali, ó. Ah, o Sasuke ali. Canaú, vem cá, Canaú. Canaú, Canaú. Eu também tenho. Olha o cara no poste dele. E se ele aprendeu com o irmão dele? Eu tava falando isso só pra incentivar ele, porque ele tem autoestima ba... Ah, é o cara do Foguinho. Fala, Foguinho. Fala, treinamento, treinamento você não faz. Mas sair pra curtir com a namorada, você vai. O que que estaria essa aí? Eu tô treinando aqui, ó. Eles estão me ajudando a treinar. Esses dois aqui, ó. É a restauração do Kage. Nunca vai ser o Kage assim. Eu não quero ser o Kage. Eu quero matar todo mundo. Nunca vai ser o Kage. Quem se vai matar? O... Ah, não. Você quer brigar? Você quer brigar? Você quer brigar? Você quer... Não, vem cá agora. Você quer aprender que eu aprendi a minha lição? Ô, Canaú, você trouxe meu isqueiro. Isqueiro? Ah, então foi assim que ele ganhou a votação lá da Vila da Folha. Dá meu isqueiro, hein. Mas eu não trouxe. Você tá na frente do meu enquadramento de novo, porra. Eu? É, ó. Aqui, ó. Galera, vocês têm isqueiro aí? Ô! Vocês dois aí? Ô, filho da puta, vocês têm isqueiro? Mas eles são crianças, por que eles vão ter isqueiro? Não. Acho que tem um aqui, ó. Peraí. Aê! Ó! Ó, o seu faz isso? O seu faz isso? O seu não faz isso, né, velho? É, porque eu uso álcool. Eu falei que não é pra usar gasolina, você tá usando? Mas é mais bonita. Visualmente falando. Mas visualmente falando não é mais bonita. O seu parece um monte de PNG bugado. Nossa senhora! O cara é o próprio sol! Exato. Ó, mozinho. Kanaô. Eu vou ter que ir embora porque ele quer me levar pra treinar. Uhum. Mas eu me diverti. De ficar se pegando aí no meio do lugar. Mais tarde, eu e você, Kanaô. Ó, mais tarde assim, pá, a gente vai lá no restaurante que a gente falou que ia. Toma cuidado, hein, Kanaô. Ele vai fazer você pagar a conta. E no que, Mikagura! Amém!